Marcelo, para você, como é que era o antes e o depois da passagem da prefeitura aqui na revitalização da quadra? Hoje está muito melhor, entendeu? Antes estava cheio de buraco, entendeu? Os ônibus, quando a bola ia furar, tinha até perigo que as crianças, quando iam pegar a bola, o ônibus pegar, entendeu? Hoje não, hoje, graças a Deus, entendeu? Eles fizeram essa quadra, está uma benção, entendeu? Antigamente, a praça aqui, a quadra era só um campinho só, mas não fazia racha. A noitada, de dia, de tarde, mas a passagem da reforma aqui da prefeitura ficou mais popular, mais conhecida, ficou mais bonita, mais organizada. E apesar das pessoas da comunidade interagindo, que antigamente era uma praça fantasma, e hoje agora está mais animada, mais diferente, mais popular, todo mundo está gostando, está curtindo. Tem vários horários que o menino começa a jogar, mas é uma coisa muito ótima. Muito bom, foi bom para a comunidade, trouxe benefícios tanto para a comunidade, também para alguns garotos que estão tirando das drogas, em vez de estar nas drogas, está aqui no esporte, em uma área de lazer. E muito bom, agora aqui no sanatório, também estão fazendo o saem. Rapaz, melhoria, né, para a gente estar aqui, que mora aqui, para a gente também do bairro, ficou muito melhor aqui agora para a gente brincar, porque antes tinha condições não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho